Oi pessoal, nós estamos aqui na entrada dos deputados, na Câmara dos Deputados Federais, fazendo uma pressão para que seja votado Arthur Lira. Nós já sabemos de alguns deputados do Paraná, inclusive, que a votação que será e o Arthur Lira está em vantagem, em vantagem e é o que se desdita vai dar Arthur Lira. Mas mesmo assim, nós estamos aqui em apoio ao nosso presidente, nós sabemos que ele está precisando de nós e que Arthur Lira será a diferença na qualidade de vida, inclusive a nossa, do Brasil. Assim, o nosso presidente Bolsonaro vai poder governar melhor. Nós precisamos que isso aconteça. Então, nós estamos aqui de vários estados, esse sacrifício é muito grande, a gente deixou tudo de lado para vir aqui o sol muito quente e a gente está aqui em apoio ao nosso presidente. Não é fácil, gente, não é fácil. Por isso que nós estamos exauridos e muito confiantes de que vai dar tudo certo, de que realmente Arthur Lira vai ganhar. E isso no Brasil todo vai poder, provável, provável, respirar um pouquinho mais aliviado. Ó, estão vendo aqui o pessoal aqui se animando, né, dando palavras de ordem para que a gente se anima também. Beleza, gente? Vamos nessa. Aqui atrás de mim, nós estamos aqui na Esplanada, na Câmara dos Deputados, fazendo lives e fazendo pequenos vídeos, enfim, nós estamos aí. Aqui atrás de mim, nós estamos aqui na Esplanada, na Câmara dos Deputados,